E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então, aqui vocês podem ver que eu já upei o Unown Seraph, né? Esse robô aqui é bem apelão, cara. Com ele eu consegui vários, inúmeros kills. Deixa eu ver... Oh! Nuclear. 400, é durada pra caramba. Eu tinha comprado esse robô... Não. O outro dele, cadê? Esse aqui, cara, eu não gostei. Eu queria vender. Não dá pra vender, cara? Eu queria saber como faz pra vender. Oh yeah! Dá pra vender. Oh, dá pra vender. Tá. Esse aqui também não gostei muito. É muito lento. Né? Ó, tem os 5 milhão. O que que eu tô pensando em fazer? Talvez comprar um robô, cara. Eu vi que a pessoa usa muito esses dois. Né? Esse é um pouco mais rápido. Deixa eu ver. A descrição. Médio. Ó, 500. Distância 500. Né? Esse aqui. Ó, 1100. Reload é 9. 9 segundos. Esse aqui... Cadê? 9 segundos. Esse aqui... Não, caracos. Esse parece ser interessante. Esse aqui. 18 segundos. Ó, tô pensando em pegar esse... Esse outro. Mas vou precisar de 1500. Mas se eu venho... Se eu transformar esse aqui... Ó, 5 milhão. Dá 2 mil. Como assim? Não tenho entendido. Não dá pra transformar em ouro? Ah, tá. Eu consigo transformar ouro em... Em... Em prata. Agora eu queria saber como faz pra fazer o contrário. Não, não dá, cara. Como faz pra transformar? Eu consigo transformar ouro em prata. Mas não consigo fazer o contrário. Que merda, né? Ai, que bosta. Ah, eu queria comprar robô. Será que eu uso esse aqui? É muito lento isso aqui. Assault Mode. Eu vendi esses dois. Que eu achei fraco demais. Falanque, talvez. Será que eu dou uma testada nesse aqui? Ah, cara. Tem muita pouca opção, cara. Eu pensei que dava pra transformar prata em ouro. Aí seria fácil demais, né? Aí os caras não ganham dinheiro. 400. Né, são... Um medione. Eeehhhh Tim Dets matchy Dets matchy O que é isso? O cara foi sozinho cara, que suicida, cara eu odeio esse robô. O que é isso? O que é isso? Oh, fodeu, 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 fodeu. Recua cara, recua cara. O que é isso? O que é isso? Recua cara, recua. Deixa eu ajudar meu amiguinho. Nossa, já morreu. Que farro. Odeio aquele robô cara. Vai recarrega isso. Se fodeu, se fodeu, se fodeu. 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 Yeah! Mateo Cheater! Mateo Cheater, cara! ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Cara, matei titã, cara. O pessoal desistiu, cara. O importante é que eu matei. Cinco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Se fodeu, se fodeu A bosta Morre filha da pê, desgraceira Se fodeu Grrrr Vai 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 A Vou matar aquele polvo Isso Estamos ganhando, cara Ah, merda Vacilation Ah, mano Eu ia usar titã, cara Ah, merda Ah, merda Não faz para comprar um outro titã Olha Quando é que eu vou juntar tudo isso de platina, cara? Não disponível Não disponível Rising Star Não disponível Luchador Ah 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 Certo Ah Detta Vamos lá. Auuu, filho da mãe. Já morreu, cara? Será que eu vou ajudar meu amiguinho? Deixa eu ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Merlin, fodeu. Ah, f***. Ah, f***. Ah, f***. Ah, f***. Bosta. Vai tomar tiro de titã, sua bosta. Esse cara é corajoso, cara. Esse cara é corajoso, cara. Ah, f***. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, sério que estamos perdendo. Perdemos. Por que eu não ganho gold, hein? Tchau, tchau. Quero comprar piloto. Collection all. Yeah. Collection all. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Change. Training center. Ah. Tchau. 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 Nenhum cocô de... Só vou fazer upgrade Um mid-owner Fingir Ela só funciona no Fingir Ela só funciona no Fingir Tenho pelo menos um piloto Uma pilota Um... 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 Tudo é better Ah, eu não gosto desse mapa Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Cara, estamos sendo dominados, cara. Vamos lá. 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 bugou, cara. Vou ficar próximo da galera. Ah, não. Cai não, porra. Ah, cocô. Ah, cocô. Deixa eu ajudar meu amiguinho. Odeia aquele robô. Aê. Vou ficar junto do pessoal. Odeia aquele robô. Ah, foda. Ah, foda. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ajudar meu amiguinho. Recarrega, recarrega! A gente está quase empatado, né? Vamos lá. 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 Vamos lá Ah, fodeu, fodeu, fodeu Ah Ah 3, 2, 1 Agora Fodeu Dois, 1 Matou Graças a mim Yeah Matando em geral, cara Eu te roubou muito apelão, cara Ah Ah, velho Só 3 de ouro, mano Você tá de brincadeira É Ah Ó, o pessoal tá evoluindo bem, cara Ah Eu não gosto desse mapa É É É É Mata, mata Ah Onde é, aquele hô, hô Aí Aí Mata Aí Ae Caralho mano, tá vindo da onde esse cara Isso, mata 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 Frita Cara, esse robô é muito apelão Cara Tem jeito não, é muito apelão Esse robô A impressão já tem titã Na parada, velho Ae Aieh! Aaaahhhh Mor liberation Oh, fudeu Fudeu Ah Fui muito pra frente, cara Agora roubou com o piloto Fiquei com a gana de querer matar o cara Fiquei com a gana de querer 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 Vai morrer Está muito legal isso aqui Cadê? Cadê? Aê! Ah, mano, era meu Oh, Titã! Titã! Aê! Caralho, mano, matamos o Titã Caraca, mano! Aê! 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 Aê sim, cara! Aê! Aê! Será que dá pra pegar um pauzinho? Aê! 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 E aí eu quero trocar de robô. Team de robô. Será que tem esse falanque? Ai, que caro, cara. 300, é muito curto. Glide. Meu. Eu quero comprar um desses dois aqui. Tem que jogar trocentas vezes para acumular ouro. Deathmatch. Onde a pessoa está indo? Onde? 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 O que é isso? E também me congelou. Cara, tu tá aí sozinho, cara. Vai sozinho, não. Mafa! Fela. Eu vou te matar. Ehehehe. Ow. Eu vou te matar. 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 Tãojos antes de matar. Tãojos antes de matar! Eu vou te matar. advisilight можем. Ai, que bosta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Valeu!